Acesse o blog Tiro e Queda Notícias. O universo em suas mãos. O blog do Frank Oliveira. Bom dia, amigos, seguidores da página do Tiro e Queda Notícias e também do Facebook do Frank Oliveira. Estou com o apoio de Raul Marques. Estamos direto da rua Menino Deus, onde ontem foi um palco de uma cena que ninguém queria passar. Assalto à mão armada. Exatamente. E olha só, um casal. Um casal ocupando uma motocicleta Honda, o tipo Honda Bros, esteve nesse local, aqui, e cometeram um assalto a uma sorveteria. Sorveteria muito conhecida. E os bandidos, é claro, os bandidos, o casal, simplesmente encostou a motocicleta e o elemento, o piloto, já desceu com arma e punho, onde rendeu os funcionários e assim fez uma limpa no caixa da empresa. E depois, pegou os celulares, aparelhos celulares dos funcionários e também levou consigo. Subtraiu os donos do alheio. Eu fico muito triste porque também estava envolvido no crime uma mulher. Eu fico muito contente quando as mulheres tomam o espaço do homem, mas para uma coisa boa, para o sucesso. E hoje não. Elas estão também entrando no crime. E essa, essa cidadã, ela acompanhava o amor bandido. E no momento do crime, estavam os dois juntos. Fizeram o crime juntos, aqui na sorveteria, na Rua Menino Deus. Ah, eu pego a extensão de onde a gente está. O acesso que nós estamos aqui, na Rua Menino Deus. Estamos aqui em frente, praticamente em frente à igreja. Igreja Menino Deus. E bem próximo foi onde ocorreu esse assalto. O que acontece? Os comerciantes estão pedindo às forças de segurança, o comandante do 3º Batalhão de Sobral, para que intensifique o policiamento através, através de grupamentos motorizados, seja viaturas, sejam desgrupamentos motorizados, motopatrulhamento. Nesse momento que a gente chegava, o Grupo Raio e oito. Oito policiais estiveram por aqui, fizeram uma abordagem, né? Agora, há 10 minutos atrás. Mas esperamos que isso aconteça durante o dia inteiro, à noite e também na madrugada, pois muitos comerciantes estão se reclamando, porque estão tendo arrombamentos, estão acontecendo arrombamentos, desde o início da pandemia, e os arrombamentos acontecem. Desde o tempo que se entrou em lockdown, e os donos do alheio, alguns que se passam pelos moradores de ruas, estão aqui, nessa área central, cometendo diversos arrombamentos. E os comerciantes já não aguentam mais, porque paralisaram as suas atividades, os funcionários precisam de salários, é pago o aluguel, e ainda por cima, acontece esse tipo de crime, que são os elementos, fazendo arrombamento aqui, na área central, no comércio de Sobral. Franck Oliveira, do blog Tira e Queda, com o apoio da Ótica Jari, e também o nosso cinegrafista, Raul Marques Sorriso, para o blog Tira e Queda Notícias. Acesse o blog Tira e Queda Notícias. O universo em suas mãos. O blog do Franck Oliveira.